Salve galera, bora pra mais um vídeo aqui no Arena Futebol. Inscreva-se e já deixa o like. Cuiabá e Paissandu iniciam a disputa da final da Copa Verde nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Pantanal. Além de colocar mais um troféu na estante, quem for campeão garante vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. A novidade nessa decisão será a utilização do VAR, o árbitro de vídeo. Essa partida terá transmissão exclusiva da TV Brasil, mas se você quiser uma alternativa, estaremos fazendo acompanhamento do jogo com áudio aqui no canal. O link tá aqui na descrição e também tá passando aqui em cima no card. O Cuiabá vive uma maratona de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas por praticamente ter perdido as chances de acesso, está com foco total nesta decisão, que pode dar ao time matugrossense mais um título em 2019. Já o Paissandu finalmente volta a campo depois de quase 40 dias sem partidas oficiais. A última foi justamente a semifinal da Copa Verde no dia 6 de outubro, quando eliminou o Remo. De lá pra cá, o elenco recebeu 10 dias de folga e depois realizou uma espécie de intertemporada com dois amistosos contra equipes locais. Bora para a escalação do Cuiabá do técnico Marcelo Chamusca. No gol, Vitor Souza, zagueiros Anderson Conceição e Ednei, laterais Léo e Paulinho, meias Marinho, Moisés e Alê. No ataque, Tote, Alex Juan e Jefinho. O Paissandu, do técnico Hélio dos Anjos, vem com Giovanni no gol, na zaga Vitor Oliveira e Mikael, laterais Tony e Bruno Colasso, no meio, Wellington Reis ou Iuri ou Primão, Kaique, Thiago Luiz ou Thomas Bastos. No ataque, Elielton ou Igor Silva, Vinícius Leite e Nicolas. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para esse primeiro jogo da final da Copa Verde. Lembrando, link vai estar aqui na descrição e também está passando aqui em cima no card. Tchau, fui, até o próximo vídeo.